Fala pessoal, mais um vídeo de um procedimento de podologia que você adora, é claro. Eu tô passando aqui pra lembrar você de se inscrever no canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal, curta, compartilha, porque todo dia tem vídeo novo. É só você ativar o sininho. Vamos para o vídeo? Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram. Mais uma limpeza. E tô passando aqui pra lembrar você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva, ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo de podologia. Vamos fazer aqui a remoção, toda a parte aqui da sujidade. E o acerto de corte, né? Polimentozinho. Vamos botar essa unha branquinha, limpinha. Fazer o acerto de corte. Vamos lá. Vamos lá. E muito tempo calçado, realmente, se quiser, vai sair. Vamos lá. 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 Para ajudar, né, a um asilo. Muito legal, assim, essa mobilização, né? E a festa de Santana sendo resgatada também, poxa, é legal. Já existia aqui? Muitos anos. É uma festa tradicionalíssima. Tradicional. É essa, a de setembro, que é a da Nossa Hora Aparecida, em Magé. 15 de setembro. Da Padroeira, né, de Magé, né? Sim. Então, são festas tradicionais. Aí, tá tendo também, teve, né, que a gente não ouviu falar muito, é da Capela, que é Santo Aleixo. São festas, assim, bem tradicionais. De rua, né? As pessoas com o tempo, é, veio assim, infelizmente, depois da Covid. Muitas coisas, assim, foram fechiparando, né? Sim. Covid deu um marco aí na nossa vida, muito grande. Como eu digo, é dissociação. Dissociação, acho que é isso. Dissociação? É. O pessoal não ficou tão sociável mais, como era antigamente. Não é isso? Sei lá. Não é isso? Bir77. Nossa, é isso? Igual Ita. Próximo dia. Não é isso? Aqui, tá me ouvindo? Aqui, eu acabei de te encaminhar o áudio que o Felipe me mandou, de sobre lá, porque eu falei, né, que eu achava que a dona lá ia de vida, aí deu uma ouvida, rapidinho, eu ouvi logo, não, ele falou que a Erika tava preocupada de chamar a tia Sandra e tia sanguíno, por quê? Porque lá é um sanguíno numa feira, entendeu? É numa feira, então ela tava preocupada de não ter lugar pra sentar, entendeu? Bom, ouve o áudio que eu mandei, falando, que tira sua conclusão, tá? Já tô terminando um pé Tá, não demora aí não Gente Filho, mó mentira Sem o áudio aqui, tá? Sem o áudio aqui Tá, não demora aí . Quebrou aqui na ponte. 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 E aí, pessoal. 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 Já deu, né? E aí, pessoal. 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 E aí, pessoal.